O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Há uma instituição que eu tenho certeza que todos vocês respeitam muito. Eu vou começar dizendo o seguinte. No dia 2 de julho de 1856, era publicado no Diário Oficial do Império do Brasil, já naquela época no Império também tinha um Diário Oficial, o Decreto nº 1775, cujo objetivo em texto daquela época era o seguinte, linguagem daquela época, linguagem de 160 anos atrás, dar regulamento para o serviço de extinção de incêndios. Ei, por bem decretar o seguinte, eu só vou ler o artigo 1º desse decreto imperial, decreto de D. Pedro II. Artigo 1º, o serviço de extinção de incêndios será feito por bombeiros sob o comando de um diretor com o auxílio das autoridades policiais e a coadjuvação da Força Pública na forma designada do presente regulamento. E segue o decreto. Ou seja, nessa data, há 160 anos, um pouco, era criado no Brasil o corpo de bombeiros. Antes dos incêndios, era extinto aí com a participação da população, mas não tinha alguém com determinação, um órgão, uma corporação com essa definição. E foi criado no dia 2 de julho de 1856. Na época foi criado na capital imperial, que era a cidade do Rio de Janeiro. Depois, com o tempo, novas corporações foram criadas em outras cidades e hoje todos os estados brasileiros têm seu corpo de bombeiros. Mas esse, o primeiro, ficou como símbolo maior. Ou seja, há 160 anos atrás, era criado corpo de bombeiros no Brasil. E ao longo desse tempo, essa instituição só foi angariando prestígio, só foi angariando o conceito pelo serviço que eles prestam. Eles estão sempre presentes nos momentos mais difíceis, nas tragédias, nos momentos que a população está passando por dificuldade, estão os bombeiros presentes. E são hoje, claramente, a instituição mais respeitada no Brasil. Não sei o que estou dizendo, não. São pesquisas contínuas que mostram a instituição mais confiável para o brasileiro, a instituição do corpo de bombeiros. Logicamente, eles merecem todas as homenagens, todos os carinhos. Como fez agora, recentemente, a Câmara Municipal de Nova Friburgo, no último dia 30, uma sessão em homenagem ao corpo de bombeiros, capitaneada pelo vereador Zezinho da Paz, e com um trabalho incansável do William da Costa Mello, Marquinhos Bombeiro. E a intenção do Pensando, hoje, é prestar essa homenagem. O título do programa é O Pensando Presta uma Justa Homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, pelo transcurso dos seus 160 anos. Mas, antes sempre, nós temos aqueles recados primeiros, aqueles recados iniciais. E eu começo, lamentavelmente, com uma nota de pesar. A gente não gosta dessas notas, mas, quando acontece, nós perdemos aí vultos importantes na nossa cidade, eu faço questão de registrar, até em homenagem a esse vulto, uma homenagem póstuma, e também um carinho, um respeito aos seus familiares. E eu estou falando de Luiz Gonzaga da Costa Emerique, que faleceu nesta quarta-feira, dia 6, aos 76 anos. Esse nome, muita gente nem liga, não. Mas, quando eu falo Luizinho Brasil, certamente, muita gente conhecia Luizinho Brasil. O Luizinho foi um dos grandes nomes que passou pela nossa centenária campesina fluburguense. Na campesina, ele foi músico, ele foi presidente, por vários mandatos e beneméres da instituição. Ele foi considerado, não foi por mim, por muitos músicos, um dos mais talentosos pratistas do Brasil. Para quem não sabe, pratista é quem bate pratos. Muita gente fala, poxa, mas bater pratista é fácil. Fácil nada, é difícil demais. Mas, bater aquele instrumento, dentro do ritmo, tirar o som que precisa, é muito difícil. E o Luizinho Brasil foi um talentoso, ele tinha um talento. E ele não usou esse talento só na campesina, não. Ele também usou esse talento no mundo do samba, sendo um importante nome da nossa Rocha Branca do Bairro Ipú. Cansou de participar do desfile da nossa Rocha Branca. Isso aí, inclusive, participou do desfile fora de Nova Friburgo. Na Rocha Branca mesmo, participou de diretoria. Foi presidente do seu Conselho Deliberativo. Ele também teve uma participação muito próxima da política, na parte administrativa, sempre que o seu grande amigo, Heródo Dendimelo, exerceu o cargo de prefeito. Ele sempre participou das administrações de Heródo Dendimelo, sempre em cargo de confiança. Era uma pessoa de confiança extrema no doutor Heródo. Enfim, o Luizinho Brasil era uma pessoa que merece realmente, que a gente lamente a sua passagem. Eu fico aqui, o meu resisto, por essa perda importante para a nossa cidade, e meu carinho, meus pesos para os seus familiares. Mas a vida segue, não é? E vamos falar dos aniversariantes. E começo falando do aniversariante na família TV Zoom. E se eu faço questão de solicitar que ele venha aqui, perto de mim, estou falando do Oduvaldo Júnior Duva, e estará comemorando o aniversário no próximo dia 10. Duva, faz favor, vem aqui pertinho para eu poder homenageá-lo, ouvir esta coisa. Ele está trabalhando comigo, já vem fazendo os últimos programas. É o nosso cinegrafista. E para quem não conhece o Duva, ele é bem conhecido, mas eu quero que ele se coloque aqui. Abaixa um pouquinho. Chega para cá, senão não aparece. Então, estou dando abraço ao vivo e a Coros no Duva. É um grande parceiro. É um framenguista cansado, mas fazer o quê, né? Então, fica meu abraço, Du, pelo aniversário. Força, rapaz. Apareceu, ilumina os seus caminhos. Ah, já que eu estou falando na minha equipe, aproveito para agradecer a minha equipe de sempre. O meu amigo, o irmão, o padre, o Antônio de Padre Lima Coutinho, o padre lá de Quixará Mombim, que está comigo hoje. A minha irmã, minha irmã não, hoje é minha esposa. Hoje é Lurdinha. Lurdinha me pega. Lurdinha está aqui comigo nos ajudando. E, cara, o meu amigo, Pantera, sempre abrilhantando o programa. Mas vamos continuar com os aniversariantes. Agora vamos falar dos aniversariantes, se luta, aniversariantes fliburguenses. Eu começo falando também no domingo, dia 10, no Paulo Roberto de Souza. O Paulo Roberto de Souza é um importante nome aí, quando se trata de questões ambientais. Está sempre lutando em favor do meio ambiente. Mando um abração para o Paulo Roberto de Souza. Segunda será a vez do Gilberto Salarino, importante nome da política fliburguense. Foi vereador por vários mandatos, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito. Sempre envolvido com a política fliburguense, é um nome importante. É uma pessoa que há mais de 30 anos conhece o Salarino, tem o prazer. Por sinal, foi um dos percursores do Pensando. Ele esteve aqui no primeiro Pensando, lá no dia 8 de maio de 2012. É, o Pensando já passou dos 14 anos. Estamos chegando a 750 programas, 750 semanas. E o Salarino estava aqui. Manda um abração para o Salarino, gente boa. Na quarta, dia 3, será a vez da Maria Eduarda. A Maria Eduarda, eu conheci a Maria Eduarda bem pequenininha. Os pais, o Marquinhos Bombeiro e a Creuza, assistiam o programa. E ela ficava, encontrava-se na rua, ela falava do programa. Agora já é uma adolescente, uma moça. E faz aniversário no próximo dia 13, na quarta-feira. Então, manda um abração para a Maria Eduarda pelo aniversário. Claro, estendido essa abração para o Marquinhos Bombeiro e para a Creuza. Falando em Marquinhos Bombeiro, o irmão dele, o Wilson Júnior, faz aniversário hoje. Então, parabéns aí ao Wilson Júnior, irmão do Marquinhos Bombeiro. E falando em Creuza, a neta dela, a Júlia, fará aniversário na quarta-feira, quinta-feira, dia 14. Então, abração para a Júlia também, a neta da Creuza, pelo aniversário. Agora é um aniversariante muito especial mesmo. Essa é uma entidade que estará completando 87 anos, estará completando 87 anos na próxima quinta-feira, dia 14. Eu estou falando do Laje, o Lar, o Abril, o Amor a Jesus. São relevantes serviços prestados a Nova Friburgo. Eles mantêm uma tradição de atender o idoso aqui da nossa região. É um trabalho sério, é um trabalho honesto, é um trabalho caridoso. Enfim, o Laje merece todo o nosso carinho, toda a nossa consideração. E ainda bem que nós temos em Friburgo uma instituição como o Laje. Aproveito e mando um abração para toda a diretoria, para o Rogério e toda a turma de lá, pelo que vocês fazem. Vocês fazem e não é pouco, é muito. Vamos agora falar de eventos. Esse evento acontecerá amanhã, aqui no Centro Social Nossa Senhora das Graças, aqui em Olaria. É o Caldo de São Bento, Noite de Caldos da Paróquia Nossa Senhora das Graças. Será, a partir das 19h, no par do Centro Social, o precinho camarada de R$ 10,00. São R$ 10,00 só e você que for terá direito a três caldos. Os 500 primeiros que chegaram ganharão uma medalha de São Bento. Esse caldo, a renda dele será revertida para as obras sociais do Centro Social Nossa Senhora das Graças. Tem um telefone aqui, o 2522-5702, 2522-5702, que é o telefone para quem quiser maiores informações. Mas está pertinho, amanhã, principalmente o pessoal de Olaria, vamos lá no Centro Social Nossa Senhora das Graças, ainda mais que esfriou, está mais frio, um caldinho nessa hora, tudo de bom, para o Caldo de São Bento, Noite de Caldos da Paróquia Nossa Senhora das Graças. 19 horas, precinho camarada de R$ 10,00 com direito a três caldos. Vou pedir para fazer o Duval aqui para mostrar, eu gosto de mostrar esse jornal. Esse é um jornal de Bom Jardim, que é o jornal Bom Jardim Mais. Já mostrei aqui várias vezes, o seu editor já esteve aqui mais de uma vez, é o meu querido amigo e irmão Luiz Antônio Dias. Pode pegar mais no título aqui, Duval. Está pegando, pode levar, vai com calma que nós temos tempo. Isso. Esse é um jornal que tem mais de 20 anos lá em Bom Jardim, faz um trabalho excepcional. E aqui em Friburgo ele tem um distribuidor muito especial, que é o nosso amigo Rúzio de Carvalho, querido telespectador, o famoso Goiaba. E ele me entregou essa semana e ainda brinquei com ele, que aqui tem uma nota que eu faço questão de registrar. Está escrito aqui, na página CricSocial. Neste sábado, 2 de julho, a querida senhora Adiné da Silva Cordeiro. Está aqui o foto dela, peço para o Duval mostrar. Está aqui embaixo. Aí, Adiné. Pois é. Está escrito aqui, Neste sábado, dia 2 de julho, a querida senhora Adiné da Silva Cordeiro, esposa amada do nosso grande amigo colaborador, que faz a circulação do jornal Mais de Bom Jardim, em Nova Friburgo, o Rúzio Carvalho estará estreando novidade para a satisfação total da sua família. Isso aí é o que está escrito no jornal, mas eu estou com ele. Já no próximo dia 6, quarta-feira, quem estará aniversariando é a querida professora da Escola Municipal, Armando Jorge Pereira, lembra? do bairro de Bentivy Amarelo, Rita de Cássia Silva Venderosa. Ela é filha da Adinéia. A Rita de Cássia é filha da Adinéia. E do embaixador, como diz aqui o carinhosamente Luiz Antônio, embaixador de Bom Jardim, Nova Friburgo, Rúzio Cordeiro. Então, mando meus parabéns aí, efusivos parabéns à Adinéia, que está sempre assistindo a gente. Adinéia, como eu digo, você é uma heroína, carrega a mala do Roosevelt junto, e para a sua filha e professora, Rita de Cássia, pelos aniversários. Você no dia 2 e a Rita no dia 6. Tudo de bom para vocês. Vamos agora para as nossas utilidades públicas. Eu sempre falo aqui na APAI. A APAI presta esse relevante serviço à Nova Friburgo, que é um serviço de primeira qualidade, atende a mais de 550 famílias, há mais de 40 anos, e precisa da nossa ajuda. Infelizmente, as receitas da APAI não são tantas assim. Então, é preciso, é importante estar na telinha aí os dados da APAI. Eu sempre falo, você não conhece a APAI? Dá um pulinho lá, vai lá na Rua Aventura Espárgule, que é ali no Prado, e procura, conhece a APAI? Vai lá, vai lá, conversa com a Dorinha, conversa com o Flávio, com a Cláudia, enfim, conheça a vida da APAI, que vocês vão ver o belo trabalho que eles fazem, e você pode ajudar. Não precisa ser com muito, não. Então, toda ajuda será bem-vinda. Então, vamos lá, dar uma força à APAI, que a APAI precisa da gente para continuar prestando esse belo serviço. Outro número que eu peço e coloco na telinha aí, desculpe, é o 25234590. Esse é o número da Polícia Militar que eu disse que denúncia, é um número importante que se tem à mão. Toda vez que você presenciou algum fato delituoso, ou está prestes a acontecer, ou já aconteceu, liga para lá, é anônimo, mas isso é de uma importância fundamental para a polícia. muitos crimes, muitos fatos são elucidados graças ao disco de denúncia. Então, não custa. Tem aí no seu celular, tem aí na sua agenda, tem aí, se você tem um fixo em casa, perto do fixo, enfim, tenha sempre à mão esse 25234590. E se você for do WhatsApp, pois todo mundo é, praticamente, você pode mandar para lá, aí não é reclamação, aí você pode mandar texto, você escrever, mandar o texto, áudio, fotos, informações, através do WhatsApp da Polícia Militar, aqui na Álvaro do 11º Batalhão. É o 22, o DDD, 981325273. Esses números estão aí na telinha para vocês. Se vocês tiveram tempo, podem anotar. WhatsApp 981325273. Vamos agora para o segundo, a terceira utilidade pública, que eu falo sempre para vocês também. É o Disco Iluminação Pública. Esse telefone é da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que é o 25259125. Esse telefone atende de segunda a sexta, das oito às dezessete horas, e você tem a oportunidade de reclamar da falta de iluminação na sua rua, lâmpada apagada, postes apagados em série, lâmpada acerta durante o dia, enfim. Nós que pagamos uma taxa de iluminação bem robusta, temos o direito de cobrar. Esse você pode ligar. Esse telefone, às vezes, tem dificuldade em atender. Eu já consegui falar com ele mais de uma vez, mas às vezes tem dificuldade. Mas tem que existir. Eu reclamo sempre com a Prefeitura aqui, que tem que fazê-lo que ele atenda mais facilmente. Um outro telefone que vai para a telinha também, esse é o 25269262. 25269262. Telefone esse. Esse é um telefone da Secretaria de Ordem de Mobilidade Urbana, mais precisamente da Subsecretaria de Trânsito. Esse é um telefone para você reclamar, como eu já fiz, sempre que um mal-educado pare na frente da sua garagem. Por exemplo, foi o que eu fiz. Se ele para a frente da sua garagem, vai embora. E você que entra ou sai da garagem, não consegue. Ou aquele camarada que vai e bota o carro em cima da rua, não dá passagem para em cima da calçada, estaciona em cima da calçada, como esses dias mesmo eu vi ali na rua Antônio Lopes Sertã. A pessoa para em cima da calçada e o pedestre que se vira, vai para o meio da rua para ser atropelado. Então serve também para pegar esse tipo de motorista inconsequente, irresponsável, mal-educado. Então é bom ter esse número também sempre à mão, o 25269262. Outra utilidade pública que eu faço, está na telinha, eu peço para colocar, são os dados da conta da Cresce Bersalho São José. A Cresce Bersalho São José funciona lá em Conselheiro já há muitos anos e atende a mais de 100 famílias. E vem passando por momentos muito difíceis, porque boa parte da receita dela, ela não está conseguindo mais, mas as crianças estão lá e precisam do trabalho da Cresce Bersalho São José. Eu canso de falar o seguinte, o empresário que tem uma funcionária, cujo filho está na creche, esse tem obrigação de contribuir, não é favor não. Os outros, a população em geral, pode contribuir, é um ato de solidariedade para que essas mães possam continuar trabalhando e a creche continue aberta. Está na telinha os dados, não é? Bem, agora vamos para os meus registros. O primeiro eu já falei, Padra, coloca aí, são essas fotos. Essas fotos eu já falei que estão no Defasário, mas eu não tive tempo de ir lá. São fotos, pode ir tocando, Padra. São fotos ali da Avenida do Campesino da Fruvurguense, perto da Igreja de São Bento. Todo mundo sabe que aí praticamente há quase 10 anos nós tivemos uma... a parte da rua foi para o Rio, mas a rua, você conseguia passar na rua. Mesmo assim, que foi parte da calçada, a rua dava passagem normalmente para veículos, a feira funcionava ali normalmente. E meados de 2014, a Prefeitura conseguiu um convênio com o Governo do Estado através do programa Somando Força, que hoje eu digo que é somando politicagem. Por quê? O Governo do Estado foi, fez um convênio com a Prefeitura, começou a obra onde grande parte do dinheiro viria do Estado, uma pequena parte da Prefeitura. Acabou a eleição, a obra parou também. No ano passado, em 2015, ela funcionou a meia boca uns dois meses. Tipo o seguinte, a empresa veio para ver se saía algum dinheiro. Não saiu. Agora, esse programa Somando Forças virou Somando Nada. Foi cancelado pelo Governo do Estado. E nós estamos com essa vergonha, que eu chamo de obra da vergonha. A Prefeitura, essa semana mesmo, viu uma matéria na Voz da Serra, a Prefeitura tirando das costas dela. Não, essa obra do Estado não é não, Prefeitura. Essa obra é da Prefeitura. Vocês fizeram um convênio com o Estado para tentar facilitar a construção dela. Mas se o Estado correu, não vão ficar inventando para a população que é uma obra do Estado, que não é. É uma obra da Prefeitura cujo convênio com o Estado não rendeu nada. Mas simplesmente a Prefeitura achar que a população vai acreditar que a Prefeitura não tem nada a ver com isso, isso é balela. É uma obra de obrigação da Prefeitura. Se o Estado falhou, cabe a Prefeitura terminá-la. Não vem com essa história que daqui a um bocadinho... Porque agora virou mania no Brasil, né? Ah, isso não é comigo, não. Na hora da campanha é comigo porque depois não é mais comigo. É uma obra da Prefeitura, sim. Fez um convênio com o Estado que deu em nada. Um convênio eleitoreiro, certamente. Então a população foi enganada alguma vez, agora a Prefeitura infelizmente voltou para o colo dela, para o colo de quem sempre deveria ter tocado essa obra. E a obra não é tão cara, não. É uma obra que só não faz se você não quiser. Então está aí, não vem para mim com essa desculpa de que é uma obra da Prefeitura que... Do Estado, não. É a obra da Prefeitura cujo convênio com o Estado melou, mas continua sendo uma obrigação da Prefeitura. Tá. Agora eu vou falar de um assunto que eu estou tendo que repetir pela terceira vez. Foi a instalação de vários quebras-molas na rua Visconde Itaboraí, que é aquela rua que corta as brownas. Quem sobe pela Monte Livro não pega ela, ela vai sair lá em cima no Salsuci. Foram colocados vários quebra-molas aí, quando eu falo vários, foram vários, num trecho aí talvez de menos de um quilômetro tem seis, sete quebra-molas. E eu falei aqui, primeiro, certamente aquele quebra-molas eu não estou dizendo que não preciso do quebra-molas, não. Eu não gosto de quebra-molas, mas reconheço que é um trecho sinuoso, cheio de curva, descida e tem muita gente que mete o pé no acelerador ali. Então tá bom, vamos lá. Quebra-molas se tornou necessário, mas ele tinha que ser construído dentro das técnicas exigidas pelo CONTRAN, são técnicas de segurança. E a gente, eu na semana passada aqui eu li a resolução 600 e a gente vê que está fora. Fora, desde a colocação do local deles, tem locais ali que a resolução manda que se coloca em determinada distância e eles não estão, ou seja, o quebra-molas não estão colocados alguns pelo menos no local permitido, mas o pior de tudo era a falta de sinalização que eu reclamava aqui. Falta de sinalização vertical, que são as placas, alguns deles sem placas e continuam lá sem placas e outros praquetados de forma errada. E pior, tudo escuro, asfalto escuro e o quebra-mola escuro. O que acontecia? Eu mesmo, tenho uma colega que trabalha comigo, ela teve um problema na barra de direção do carro, provocada no quebra-mola daquele. Ela não sabia que a barra de direção estava ali, bateu e mandou a barra de direção dela para o espaço. essa semana foram lá na semana passada nisso aqui e fizeram a sinalização horizontal, ou seja, pintaram em diagonal amarelo sobre esse quebra-mola. Todos eles foram pintados, mas se vocês forem lá olhar, vocês vão ver que eles não seguem padrão não. Tem quebra-mola que estava pintado todo praticamente com a tirinha no meio, outros estão lá. Ou seja, é impressionante. Menos mal, agora estão sinalizados pelo menos horizontalmente. mas é impressionante como é que a prefeitura não consegue fazer essas coisas dentro da regra. Eu vi lá os dois trabalhadores da prefeitura pintando. Eu não vi ninguém orientando eles. Eles soltaram lá, acho que mandaram vai lá e pintar. Aí pintaram de um jeito um, pintaram do outro jeito outro. A gente vê que quem pintou não tinha o mínimo conhecimento que estava faltando. Mandaram pintar. Me incomoda isso muito. Por quê? Porque a prefeitura é responsável de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro pelo planejamento, pela operação, fiscalização e educação no trânsito. E você não vê as coisas acontecendo desse jeito. Reconheço, sempre falei aqui, em 1997, quando foi implantado esse novo Código Brasileiro de Trânsito, o Congresso Nacional simplesmente jogou para os municípios uma obrigação e não disse de onde viria o dinheiro. Então, em verdade, que em Friburgo nunca funcionou e na grande maioria das cidades pequenas e médias não funciona porque as prefeituras acabaram não montando uma estrutura. Então, se nós pensarmos bem, nós não temos aqui em Friburgo número de agentes em número suficiente, nós não temos viatura em número suficiente, nós não temos uma estrutura de planejamento com engenheiros, com técnicos em número adequado, ou seja, nós nunca funcionamos. eu cansei de dizer aqui muitas vezes que se o Trânsito não existisse a gente não sentiria falta. Não é por culpa dos agentes e de repente dos seus chefes, não, é porque a prefeitura nunca, digamos, colocou à disposição dessa área condições mínimas de trabalho. Vocês acham que hoje nós não temos 20 agentes de trânsito, vocês acham que é possível fiscalizar na Alfreburgo com esse número de agentes durante 24 horas, sete dias por semana? Claro que não. Uma vez conversando aqui com o Coronel Novaes, que foi superintendente, fez um estudo lá no final dos anos 90 ainda de viabilidade, como deveria ser instalado a Autran, ele mesmo disse para mim que com menos de 140 agentes não era possível fazer a cobertura em todo o município, 24 horas por dia, sete dias por semana. E nós nunca tivemos 20 agentes. Então, fica aquela história, vocês lembram o que o Pampeta disse uma vez que ele jogou no Flamengo? A diretoria finge que paga a gente, a gente finge que joga. Eu não estou dizendo que o nosso agente finge que trabalha, não. Só que eles não têm a condição mesmo. São poucos. Falta viatura, falta instrumento. E aí fica, digamos, as suas chefias enxugando gelo. O que eles fazem hoje é enxugar gelo. Então, eu vou ter que continuar reclamando aqui sobre isso, mas fazer o quê? O que a gente vê lá é isso, falta de estrutura de uma agenda de trânsito. Eu sei até que quem está à frente da Secretaria de Ordem de Imobiliário Urbano, a pessoa interessada quer acertar, mas não dá, milagre não está na nossa mão, varinha de condão não existe. E certamente vai ser motivo agora nas campanhas eleitorais se falar muito em trânsito, mas não adianta. Qualquer candidato que for falar que vai resolver problemas de trânsito e não estruturar o sistema de planejamento, operação, fiscalização, educação de trânsito, ou seja, acho até que foi uma mancada do prefeito acabar com a Ultran. Acho que ele, são duas coisas que ele fez que eu não achei que elas não deram certo. Foi extinguir a Fundação Municipal de Saúde e acabar com a Ultran. Não melhorou em nada. Eu não vejo melhor em nada. Talvez sim, um controle financeiro que é muito mais para dizer que não tem dinheiro do que para outra coisa. Então, é uma pena que isso aconteça, mas é assim que o nosso trânsito está sendo tratado. Está certo? Estamos na hora do intervalo? Estamos sim. Vamos lá no rápido intervalo? Na volta, vamos falar sobre esse programa em homenagem aos 160 anos do Corpo de Bombeiro no Brasil. Voltamos já. A Estam Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classique é um dos destaques da Estam. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Estam em uma loja bem perto de você. Acesse estam.com.br e conheça a nossa linha completa de produtos. Estam. A confiança é o nosso segredo. Solidariedade Muitas palavras em uma Sol que esquenta Lidar de envolver-se Dar de generosidade Rir de pura alegria Idade Qualquer uma Neste inverno Solidariedade Doe e esquente Cuidar do próximo e seu plano Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleitson Marouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Bem, estamos retornando. Como eu disse a vocês o tema do programa hoje é o Pensando presta uma justa homenagem ao Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro pelo transcurso dos seus 160 anos. Eu vou pedir o Duva para mostrar a minha poltrona de convidados. Duva, faz favor. Vocês estão vendo? Está vazia. Deveria estar sentado nessa poltrona o Tenente Coronel Fábio dos Santos Gonçalves que é o comandante do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Nau Friburgo e a Major Silvia Lima. Quem propôs essa homenagem eu entendo que ela é justíssima mesmo. Ela é muito justa. Os bombeiros fazem um trabalho maravilhoso. Sempre fizeram. então eu me sinto lisonjeado por ter essa oportunidade de falar sobre os bombeiros. Mas ele apesar de eu ter feito contato com ele na terça-feira ele confirmou a presença hoje por volta se prontificou a gente chegar aqui por volta das 20 horas e 30 minutos. Mas como ele não apareceu até 10h09 eu liguei para ele consegui falar com ele pelo celular. Ele disse para mim que teve um outro compromisso que tinha mandado uma mensagem para o meu número e que não viria. O que eu vou fazer? Vocês que acompanham pensando sabem que é a segunda vez em cerca de 750 programas que o convidado não aparece. Eu entendo que isso pode acontecer. O convidado tem um imprevisto de última hora não acontece. Já aconteceu outras vezes se eu substituir em cima da hora. Mas hoje eu preferi não porque só poderia sentar nessa poltrona alguém do corpo de bombeiro. eu até perguntei a ele se ele não podia vir e por que ele não indicou. Ele falou infelizmente ele não passou pela cabeça dele essa indicação. Eu lamento que vocês hoje não terão convidado para responder as perguntas que eu farei. Não vou ficar aqui divagando sobre as razões que o comandante não teve para não comparecer. só fica registrado que eu queria fazer uma homenagem ao corpo de bombeiro. Ele foi o convidado aceitou o convite e de última hora acabou não aparecendo justificou que teve um outro compromisso. Claro a major Silvia Lima também não veio. Lamento. Mas a vida continua não é? Não é porque um convidado não apareceu que o programa não vai acontecer. Eu vou continuar falando o que eu ia conversar com eles eu vou conversar com vocês. Então quem vai prestar a homenagem ao corpo de bombeiro serei eu e vocês que estão no outro lado da telinha. Como eu disse a vocês são 160 anos de uma rica história de incontáveis atos de bravura de reconhecimento da população. É uma das questões que eu vou colocar aí para ele para falar um pouco da história desses 160 anos. Claro que eu conheço alguma coisa não conheço com a profundidade certamente ele conhece até porque ele está muito usando a corporação chegou a comandante de um grupamento importante quanto o nosso porque tem um conhecimento grande sobre o corpo de bombeiro. Mas o que a gente sabe é que a toda hora a gente está vendo na rua aí o trabalho do corpo de bombeiro. Uma outra coisa que muita gente não sabe é que se o corpo de bombeiro tem 160 anos já no Brasil na nossa cidade a história é bem mais recente. Eu lembro que quando eu era garoto tinha aí meus 15 anos eu lembro do incêndio mesmo por exemplo o incêndio que nós tivemos quando estava sendo construído esse edifício Fuli e naquela época quando a gente tinha incêndio na cidade quem normalmente fazia o trabalho de bombeiro era chamada Brigadas das Nossas Fábricas nesse dia mesmo se eu não estou enganado foi a Brigada da Fábrica Filó que participou o prédio já estava na altura que ele tem hoje e era assim as fábricas nós já tínhamos as nossas fábricas a Fábrica Ipua a Fábrica Irenda a Fábrica Filó a Ferragem Zaga nós já tínhamos algumas fábricas que elas tinham uma estrutura de combate a incêndio até porque isso podia ocorrer nas próprias fábricas e era assim e só no dia 31 de julho de 1976 é que chegou em Nova Friburgo o sexto grupamento Lúcio, você pode pegar telefone? pode pegar se alguém quiser ligar se você quiser ligar para comentar pode pegar lá o telefone o telefone fica à vontade lá não, não está não está na meia hora ainda pode ficar lá se alguém quiser ligar se quiser conversar comigo vamos conversar tá bom? ô padre será que além da falta de convidados você ainda vai me dar uma pernada também ô seu padre Lima Coutinho mas chegou aqui em Friburgo o sexto grupamento do bombeiro militar chegou em 31 de julho de 1976 ou seja seja 40 anos sempre ali primeiro eu lembro que funcionou no quartel da polícia militar do outro lado depois a prefeitura foi uma sessão da prefeitura foi instalada começou ali onde está hoje até hoje a instalação do sexto grupamento do bombeiro militar e a gente sabe nesses 40 anos o que esses bombeiros vêm fazer na nossa cidade não é só a gente vê-los toda hora na rua atendendo acidentados no trânsito não é só combatendo incêndios na cidade não é só combatendo incêndios nas nossas matas a função do bombeiro vai muito além disso a gente tem visto aí a gente tem visto toda hora esse belo trabalho que os bombeiros fazem na nossa cidade trabalho de regulamentação os prédios em construções cabe a eles fazerem os autos de vistoria por exemplo o teatro eles que verificam se os locais de concentração de público estão em condições de serem utilizados como o campo de futebol um teatro um cinema ou seja um trabalho técnico muito importante o trabalho educacional que eles fazem indo nas escolas de formação de formação dos nossos jovens que muitos que estão no corpo de bombeiro são jovens da cidade então o corpo de bombeiro desde que chegou em Nova Friburgo ele mudou a cara da nossa cidade nós passamos até uma cidade muito mais segura e a gente sabe qualquer coisinha quem já não ligou para o bombeiro por alguma razão aconteceu um acidente primeira coisa número 190 é 190 não é 193 é 190 da polícia militar também que é muito útil mas o bombeiro a gente chama na hora da aflição e eles chegam juntos então aqui em Nova Friburgo a gente tem que parabenizar toda essa corporação esse pessoal do sexto grupamento do bombeiro militar pelo trabalho que eles fazem na nossa cidade é um trabalho difícil um grande exemplo nós tivemos foi na tragédia de 2011 lamentavelmente ainda desperderam nós perdemos que eram três pessoas ligadas à nossa cidade nós perdemos ali vocês lembram quando houve aquele deslizamento ali na Cristina Zed três bombeiros pereceram e quem viveu quem estava aqui em Friburgo sabe o incansável trabalho que o corpo de bombeiro de Nova Friburgo na época ele foi engrossado até com a presença de bombeiros de outras cidades principalmente do Rio de Janeiro Niterói mas vocês lembram que trabalho incansável aqui na TV Zoom nós que mantivemos também uma cobertura muito grande o nosso cinegrafista onde chegava estavam lá os bombeiros chegando de tudo quanto é jeito com maior dificuldade presenciando cenas terríveis mas muita gente não pereceu apesar do número enorme de mortos que nós tivemos não foi muito maior pelo trabalho o denodo dos bombeiros a vontade de servir enfim a tragédia foi um marco que eu sei um marco de dor para todos nós mas também para mostrar o trabalho dos nossos soldados do fogo como todo mundo diz ali foram soldados da tragédia soldados da lama soldados das barreiras enfim aqui em Nova Friburgo a gente realmente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que eles fazem aqui é um trabalho meritório e eu na quinta-feira eu pelos compromissos profissionais que eu tenho eu nem sempre consigo eu gostaria de acompanhar mais de perto o trabalho da Câmara Municipal mas na quinta-feira passada eu fiz questão de ir lá presenciar aquela bela homenagem que a Câmara Municipal prestou aí foi um trabalho capitaneado pelo vereador Zezinho do Caminhão e coadjuvado pelos outros vereadores mas a gente viu ali a satisfação daqueles bravos soldados ali inclusive alguns já reformados a gente olha no brilho o bombeiro parece que na hora que a pessoa vai escolher uma profissão todas as profissões eu sou engenheiro vocês sabem disso faço esse trabalho de jornalismo faço outro tipo de trabalho mas muitas vezes a gente tem uma profissão a gente faz para ganhar dinheiro para sobreviver eles não eles parecem que tem o camarada quando nasce com um predestinado para servir resolve ser bombeiro porque tem coisas que você fica perguntando o camarada se coloca em risco para salvar uma vida impressionante quando todo mundo se afasta do problema eles entram não foi à toa que naquele e a gente está falando esse talento para servir não é só exclusividade do brasileiro um grande exemplo foi dado naquela queda das torres gêmeas em 2001 em Nova York grande parte dos que morreram foram bombeiros que entraram lá no edifício para salvar e ficaram lá a gente vê isso acontecer não é novidade a gente vê enquanto vê ah um bombeiro morreu porque entrou no local aquilo desabou que morreu queimado quer dizer quando todo mundo está fugindo eles estão chegando isso tem que ser um dom não é não é todo mundo que pode ser bombeiro tem que trazer esse dom com eles é uma coisa tão formidável é um dom e isso aqui ficou muito demonstrado na tragédia de 2011 aqui na Alfreburgo quando todo mundo fugia da lama eles entravam na lama então eu lamento muito não ter aqui a presença do comandante como eu esperava para ele poder conversar um pouco inclusive sobre essa passagem lá na Câmara Municipal ele falou bem sobre isso é uma pena mas a vida toca e a gente vai continuando a nossa homenagem ao Corpo de Bombeiro uma outra coisa importante que a gente tem visto no Corpo de Bombeiro é cada vez maior a presença da mulher segundo o site Brasil Profissões apesar do bombeiro ter sido implantado no Brasil via decreto imperial há 160 anos somente a serra em 1932 é que as mulheres teriam começado a adentrar as fileiras hoje a gente já tem um número importante de mulheres no Corpo de Bombeiro e acredito que pode se aumentar mais ainda a mulher leva para o ambiente alguns valores que os homens não são tão bons nisso a mulher leva mais a sensibilidade eu sei não vou falar amor não porque o homem também sente amor mas a mulher leva alguns valores a tolerância a sensibilidade e é bom a gente ver inclusive uma das convidados da noite a major Silvia Lima uma das coisas que eu queria explorar com ela é esse lado é a mulher cada vez mais adentrando o Corpo de Bombeiros é uma é muito importante isso a gente vê cada vez mais a mulher se disseminando por todas as profissões ela só agrega um valor a gente sabe que ainda infelizmente existe um ranço machista bobo de alguns não é a maioria não, eu diria que hoje é a minoria que ainda olha torço o nariz quando vê a mulher cada um acrescenta um valor se o homem tem mais força física a mulher complementa com essa sensibilidade então é importante a gente ver também no Corpo de Bombeiro a presença feminina e que ela cada vez mais se projete nessa bela profissão e a gente aí tira o chapéu para essas mulheres que estão cada vez mais presentes na vida na sociedade não só nos bombeiros mas nos bombeiros também que eu me lembro quando era garoto se falava em bombeiro ah, era profissão de macho não é não é profissão de gente que tem dom para servir que tem dom para salvar então é legal isso a gente vê a a a a presença da mulher uma outra coisa que eu queria tocar aqui a gente que vê esse filme americano a gente costuma ver na hora que toca aquela campainha se aquele monte de homem está tudo deitado no alojamento deitado descansado aí de repente abre um um buraco lá desce todo mundo segurando no cano e vamos embora então muita gente esses dias alguém me perguntou quando eu falei que ia fazer homenagem ao Corpo de Bombeiro modesto mas esse pessoal tem uma boa vida danada ele lê ele engana não é assim que a coisa funciona não quem fica no quartel tem sempre o que fazer e nem dá muito tempo eles estão saindo toda hora então não pense que a vida no quartel é uma vida de lazer de que não faz nada não eles trabalham os trabalhos internos exigem muito aperfeiçoamento treinamento é algo que muita gente não sabe os bombeiros continuamente estão treinando tem que ser treinado muita coisa eles fazem é repetição é treinamento inclusive o nosso sexto grupamento ele é muito bom nisso tanto é que ele já vem em competições internas de treinamento no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro em todo o Estado ele vem se sobressaindo por causa desse treinamento não não fique pensando que o bombeiro só trabalha na hora que ele é acionado não apesar que são acionados muitas vezes por dia aqui em Friburgo mas eles têm que se manter treinados têm que se manter capacitados estudando sempre estudando não existe essa história de não eu sou bombeiro não estudo mais não eles têm que se aperfeiçoando sempre por quê? porque a tecnologia vai mudando novos equipamentos são incorporados novos métodos de trabalho são incorporados ou seja o bombeiro não é essa boa vida do que alguns pensam não eles trabalham arduamente mesmo quando eles não estão nas ruas em algum evento em algum acontecimento então lembre-se disso eles estão sempre muito bem preparados porque eles são bem treinados são capacitados são qualificados então a gente tem que lembrar sempre disso não são heróis só na hora que eles estão na rua não eles são profissionais mesmo é uma profissão é uma profissão que muitos jovens sabem que podem escolher porque são regularmente feitos concursos públicos para adentrar a escola de bombeiro é mediante concurso que você entra vai estudar tem um período de estudo nas escolas de preparação mas aquele jovem que realmente tem esse espírito de servir que tem coragem para encarar é uma profissão é uma profissão é uma bela profissão reconheço que não tem tão bem remunerada como deveria ser com muitas profissões no Brasil e atualmente eles vêm até sofrendo muito com os problemas do estado do Rio de Janeiro eu mesmo conversei com o bombeiro não tem muito tempo ele disse que estava tendo dificuldade recebia parte do salário um mês recebia no outro enfim apesar de não ter um salário então vamos pensar bem quanto vale você receber para entrar num edifício incendiando quando todo mundo está fugindo você está entrando lá quanto vale isso hein qual o valor você imagina aquela pessoa que está debaixo de um escombro que o bombeiro entra ali colocando a vida dele em risco para atirar a pessoa quanto vale isso vida tem preço não tem não é pois então os bombeiros deveriam ter uma remuneração muito mais a altura do que fazem mas a gente no Brasil sabe que tem muitas profissões principalmente aquelas profissões de estado o Brasil é o país do contraste enquanto alguns no serviço público ganham a fortuna muitas vezes pior ainda fazem falcatrua nós temos outras parcelas não os bombeiros se a gente for falar aí tem uns professores que sofrem a mesma situação policiais militares enfim vamos encontrar isso também no judiciário lá alguns ganham muito outros ganham pouco existe uma distorção muito grande muitos cargos em confiança aí pessoas que a gente sabe que não faz nada mas tem um carguinho lá de confiança é amigo do deputado é amigo de fulano é amigo do Beltrano enfim há essas distorções mas eu sempre falo quanto você gostaria de ganhar para colocar sua vida em risco os bombeiros não ganham tanto e colocam estamos na hora do nosso outro intervalo vamos para o segundo intervalo hoje lamentando muito lamento muito tem que estar com esse diálogo com vocês mas foi a forma que eu encontrei para não deixar de prestar essa homenagem aos bombeiros até porque eles completaram 160 anos no último sábado agora dia 2 então Madés por que você não repetiu o programa do Semana Sábado primeiro que eu não acho que repetir é legal e segundo que eu ia perder essa oportunidade de homenagear nossos queridos bombeiros se o comandante não compareceu aí passa a ser um problema dele não meu tá certo a gente volta daqui a 2 minutos mega promoção no varejão da construção sua melhor opção na hora de construir ou reformar telha pvc precom 79,90 churrasqueira completa a partir de 599 reais caixa d'água mil litros por apenas 264,90 o varejão tem a maior variedade de piso extra da região a partir de 11,90 reais material para pintura em geral além de uma linha completa de produtos para deixar a sua casa como você sempre sonhou facilidade no pagamento entrega rápida em toda a região varejão da construção preço bom uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou não em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos doutor Gleitson estamos retornando estamos retornando anos, lamentando apenas não ter a presença dos nossos bombeiros aqui. Eu até perguntei ao comandante se ele não podia vir, por que ele não mandou alguém representando o bombeiro. Ele alegou que não lembrou. É uma pena, né? É uma homenagem, digamos, manca, mas é a que eu posso fazer. O Duval estava me lembrando algo aqui também importante, que infelizmente não só os bombeiros convivem com isso, mas a Polícia Militar também, os famosos trotes. Não é que tem ainda imbecil que passa trote. Isso é crime, passar trote para as autoridades, reportando fatos que não aconteceram. Ainda tem muito imbecil irresponsável que fica ligando para lá. Hoje menos, talvez, eu não sei as estatísticas, hoje talvez, como eles têm sistema de bina, os orelhões não funcionam tão... praticamente não tem mais orelhões funcionando pela cidade. Antigamente eles usavam o anonimato do orelhão para fazer isso. Hoje não. Se ligado, um telefone celular, um fixo, vai ficar marcado lá de onde vem a ligação. É mais fácil deles apurarem de onde vem essa responsabilidade. Eu sei que me entendem, mas são crianças que falam, não, tem muito atulto, irresponsável, moleque, que não tem o que fazer, que liga ainda passando o trote. não é para se brincar. Não é para se brincar. Ou 90 e 193, não é para brincar. Ou também da defesa civil, que eu acho que é um 99, né? Pois é, são telefones de emergência. É para ser usado em casos sérios. Quem faz esse tipo de brincadeira é coisa de moleque irresponsável. Teria que ser chamado mesmo, levado lá para as barras da lei, responder um processo para deixar de ser idiota. e em casa a gente deve orientar as crianças para não fazerem isso. Eu sei que eu já fui criança, a gente sabe quantas crianças e nós somos arteiros, né? Mas os pais têm que educar as crianças para não fazerem isso. Isso não é brincadeira. Tirar uma viatura de um quartel e jogar nesse trânsito para não atender ninguém é lamentável, não é? Bem, agora eu vou falar com alguns telespectadores que mesmo sem convidado ligaram para mim. Eu começo pela Terezinha do Centro. Obrigado, Terezinha, por ter ligado, né? Mesmo num programa manco como esse, mas é assim que a gente faz. Ela parabeniza a Câmara dos Vereadores pela homenagem prestada à nossa querida corporação do Corpo de Bombeiro. Diz que achou muito bonito a homenagem que fizeram em memória daqueles que morreram para salvar vidas. Foi bonita a homenagem mesmo. É isso que falou. Pessoas que colocaram as suas vidas em risco para salvar vidas. Parabenizo o Corpo de Bombeiro do Novo do Borgo em nome da sua família e do povo do Novo do Borgo apesar das autoridades não darem o valor que eles merecem, mas que o povo os ama. É verdade. Nós, como população, se tem uma instituição que nós veneramos é a instituição do Corpo de Bombeiro. meu amigo Russo de Carvalho o famoso Goiaba ele está mandando um abraço para todos os da Zoom para o Pantera para o padre etc, etc, etc. É você, sou eu, Lurdinha. Desclamento a falta do comandante que deveria abrilhantar o programa. Mas que mesmo assim o programa está ótimo porque você passa muita informação. pede para você avisar que a partir de hoje os carros que entrarem na avenida tem que abaixar o farol. Não, não é abaixar o farol não, o Russo. Vamos lá. Está em vigor hoje a obrigação de quem entrar na rodovia tem que usar o farol baixo. É farol baixo. Tem muita gente que confundiu na estação. Não é usar lanterna não. Quando a gente liga normalmente os carros tem três estágios de iluminação, não é? Tem o estágio 1 que é a lanterna, o estágio 2 que é o farol baixo e o estágio 3 que dependendo do carro pode ser na manopra, pode ser no comando, mas é farol baixo e tem que ser usado nas rodovias. Aqui em Friburgo nós temos um problema que nós fomos cortados por a RJ116. Eu já sei que a Secretaria de Ordem de Nobilidade Urbana aqui no centro por exemplo na Avenida Conde de Bittencourt na Avenida Galdino do Vale não vai multar. Mas recomenda-se que ligue até porque se ele está atravessando a cidade de repente ele entra ali na Fábio Kipur já pegou a rodovia e se for pego ele tem que lembrar o seguinte é muito fácil para a polícia agora fiscalizar isso. O carro está vindo de frente está com o farol apagado é só pegar a praca e multar e acabou. E a gente tem que lembrar que é questão de segurança. Principalmente quando a gente vê alguém por trás da gente com o farol apagado dependendo do horário do dia a gente acaba não vendo e com o farol ligado não, a gente percebe. É o caso das motocicletas que já são obrigadas a andar com o farol há muito tempo. Então todo mundo lembrando que o farol não é a lanterna é o farol e já que você vai cruzar a cidade deixa ligado na Avenida Conde de Bittencourt mas durante o dia é o farol baixo é o farol baixo não é lanterna não. Ruz, um abração para você. A Jane do Pericene nossa querida amiga Jane ela dá boa noite modéstia e diz que está na luta cobrando os responsáveis da feira ali da Beira Rio que eu falo é a Avenida Campesina Friburguense e diz que lamenta a falta do convidado diz que também tem alguns motoristas que não estão respeitando o sinal de trânsito do bairro Ipú que seria necessário a Câmara para pegar o motorista que está avançando o sinal isso não é no bairro Ipú não avançar o sinal é uma praga municipal acontece para tudo quanto é lugar eu preferia em vez de lombada do quebra-mola que fossem colocados os famosos pardais tem gente que detesta quem anda na linha não detesta a pardal não sabe quem detesta a pardal? é quem gosta de abusar no trânsito então Jane é uma boa pedida a Sando de Olaria parabeniza o subtenente Costa Mello pela solenidade que aconteceu na cama que a família dela se emocionou muito com as homenagens que foram feitas as famílias dos bombeiros que morreram manda um abração para o Modesto meu amigo Pantera parabeniza os bombeiros pelos 160 anos e que o governo do estado valorize mais a corporação o Luiz Cláudio conselheiro Paulinho está sempre ligando parabeniza o Modesto pelo programa e diz que está muito triste pela falta de unidade e falta de educação eu vou esse nome eu vou declinar o nome que você disse aqui para não criar polêmica mas concordo com você mas vou declinar o nome para a gente não ficar criando polêmica diz que os bombeiros mereciam estar representados aqui à altura pela qualidade de seus profissionais e que lamentavelmente não ficou bonito para a corporação a falta de um representante aqui a corporação não tem nada a ver com isso não tá Jorge mas vamos deixar para lá a coisa já aconteceu não adianta agora ficar chorando leite sobre leite derramado isso só significa para mim o seguinte não dá para convidar mais não dá para convidar mais não o corpo de bombeiro mas que infelizmente não apareceu não apareceu aqui bem vamos chegando ao final eu quero agradecer a vocês ficando do outro lado da telinha pela paciência de ficar me aturando sozinho mas foi o que eu pude fazer para poder prestar essa homenagem que eu considero justiça eu quero fazer um agradecimento em vez de deixar o costumeiro o pensamento eu quero agradecer uma pessoa que sugeriu esse programa e que me colocou em contato com o comandante do Corpo de Bombeiro é o Marcos William da Costa Mello Marquinhos Bombeiro Marquinhos é um camarada que eu conheço há muitos anos sempre defendendo a instituição Bombeiro Militar é um defensor ferrenho na Câmara Municipal mesmo essa homenagem dia 30 eu andei conversando com alguns vereadores ela só ocorreu porque o Marquinhos se empenhou foi fruto do trabalho do Marquinhos Bombeiro essa sessão do dia 30 foi ele que entrou em contato com os vereadores ele que correu atrás de uma série da banda que estava lá a Elizabeth enfim o Marquinhos foi o grande protagonista e lamentavelmente eu não vi o Marquinhos sendo homenageado lá foi uma festa bonita mas para mim deixou esse furo o Marquinhos deveria ter tido o direito de falar eu sei que ele queria fazer alguns agradecimentos não foi possível não sei qual a razão se foi um mero esquecimento ou foi porque forças ocultas não deixaram ele falar prefiro esperar imaginar que foi um esquecimento mas Marquinhos você é um que dignifica sua instituição continue assim apesar de tudo lembre-se que como dizia o saudoso Ibrahim Suede os cães ladram a caravana passa por fim eu vou terminar o programa pedindo vai ser o último ato do programa dessa noite agradecendo penhoradamente essa paciência que vocês tiveram para me ver sozinho aqui sem a presença de um representante do Corpo de Bombeiros certamente lamento eu não tive responsabilidade nessa ausência mas eu quero deixar como última homenagem do programa um vídeo em que vocês ouvirão o hino do Soldado do Fogo sobre imagens que foram coletadas são imagens daqui da TV num vídeo muito bem editado pelo nosso companheiro Pablo Machado que é um campeão quando você precisa dele ele é muito bom nisso Pablo agradecimento abraço no coração pelo teu carinho tá então estamos na hora já já estamos na hora sim para boa noite a todos e coloque o nosso vídeo no ar que é o vídeo de homenagem ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro pelos 160 anos e em particular ao 6º Grupamento Bombeiro Militar em Nova Fribor Contra chamas e lutas exigentes Sob o nobre alquilúdo o perdão Dois soldados do fogo valentes É na paz a sagrada lição Que se um dia houver sangue em batalha Deixou o dano ao river de bandeira Nossos peitos são velha muralha contra o taiz da agressão estrangeira Isso o mundo devemos apontar Vida alheia riqueza e salvar E na guerra comendo uma fruta com valor pela pátria lutar Auro e fogo clarão gigantesco lá paredas planejam no ar Num incêndio horroroso tantesco a cidade parece queimar Mas não temem da morte os bombeiros Quando eu vou a calar meu sinal Ordenando voar em ligeiros A vencer o vulcão infernal Isso o mundo devemos apontar Vida alheia riqueza e salvar E na guerra punindo uma fruta Com valor pela pátria lutar E já luta aos heróis a pimenta Inflamando em seu peito o valor Para a frente que porta atormenta Dura marcha onde só exorriou Nem um passo daremos atrás Repelindo inimigos canhões Voluntários da morte e da paz São na guerra indomáveis leões Missão do convivê-nos a conta Vida alheia riqueza e salvar E na guerra punindo uma fruta Com valor pela pátria lutar lutar com lutar em lutar com venda Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.